TV Artilheiro O melhor sistema é aquele que dá resultado, é aquele que conquiste três pontos. Nós treinamos a semana inteira nessa maneira de jogar com três zagueiros e graças a Deus é tudo certo, todo mundo se comportou muito bem, agora é só dar continuidade no trabalho. O Andalberto, como é que é mais uma vez voltar e o time ganhar, né? Voltar e o time ganhar e estar embalado aí na primeira posição? É verdade, acho que temos que trabalhar com muita seriedade, assim como nós vem fazendo todos os dias. O jogo não é ganho do jogo, ele é ganho durante a semana, quando você trabalha firme e forte, para que quando chegar no jogo as coisas se torne mais fáceis. Nesse jogo aí está todo mundo de parabéns, todo mundo se doou o máximo, todo mundo correu dentro de campo. É um sistema onde na Série B nós não tínhamos jogado ainda e todo mundo apostou, todo mundo se doou e graças a Deus conquistamos esses três pontos, está importante. Voltou ao time, jogou bem, o time ganhou, joga no Moisés no cabelo e Andalberto? Olha, eu estou trabalhando para isso, acho que eu sempre fui bem claro, ficar no banco, nenhum jogador gosta, mas o mais importante é o Fortaleza, o mais importante é que dava 20 resultados. e treinei e joguei, graças a Deus fizemos um bom jogo, acho que o professor Rogério Sendo sabe que a melhor forma de jogar, que seja no 3-5-2 ou no 4-4-2, eu acho que o mais importante é que ele que entrar tem que dar conta do recado. Andalberto, você é um atleta que muita gente estava querendo ver o lutinho, o titular, independente da posição, você pode jogar de batalha esquerda, pode jogar de quarto zagueiro, Mas quando você joga na sobra dele, o zagueirão da sobra, é para arregaçar e não zagueirar não? Olha, para o incrível que pareça, foi a primeira vez que eu joguei ali na sobra, nunca tinha jogado, foi a minha primeira vez. Eu acho que a partir do momento que tiver que dar um chutão ou dar uma rasgada, eu vou ter que dar e a partir do momento que eu puder sair jogando, eu vou poder sair jogando. O professor Rogério Sendo me dá total liberdade e confiança também. Eu acho que o mais importante é você ter a confiança do treinador e, graças a Deus, estou tendo o privilégio de jogar. E fizemos um bom jogo, agora é só dar continuidade no trabalho. A gente sabe, Anoberto, que cada jogo tem a sua história, mas os três zagueiros contra o País Sandu deram certo. Continuar assim contra o Mão de Preta? Olha, fica a critério do Rogério Sendo. Acho que a gente é muito claro que a nossa meta no começo do campeonato era chegar a 45 pontos. E hoje o torcedor tem uma expectativa muito grande e cada jogo que passa a nossa responsabilidade aumenta. E estamos colocando isso dentro de campo, não só no dia de jogo, mas sim todos os dias, porque nós estamos trabalhando muito bem, trabalhando com muita dedicação, muito empenho, apesar que o grupo está muito reduzido. Mas aquele que entrar pode ter certeza que vai dar conta do recado, assim como sempre deu. E que seja um esquema, acho que três zagueiros ou quatro, quatro, dois, acho que está todo mundo preparado para jogar. A Inglaterra passou dos pés. Ô, Anoberto, foram três vitórias de Fortaleza fora de casa, duas delas que você encampou. Então, vamos ver que você está aí, né? Olha, eu acho que eu sempre estou à disposição, eu sempre fui muito bem claro com o professor Rogério, que a minha vontade de jogar era muito grande, mas também eu tenho que respeitar quem estava jogando. No caso, o Lígia, que estava jogando pelo lado esquerdo. E o Lígia é um jogador onde eu falei para ele que todos os jogos, com toda a sinceridade do mundo, que eu torcia para que ele seja sempre o melhor jogador em campo, porque se fosse ao contrário, eu tenho a certeza também que ele ia torcer para que eu possa ser sempre o melhor jogador em campo. Então, essa nossa união, essa nossa amizade nos faz muito fortalecidos. Nosso grupo está muito unido, muito fechado e determinado a um só objetivo, que fica entre os quatro e temos que fazer jogo a jogo, assim como nós vem fazendo, com muito trabalho, com muita determinação e vontade de vencer. Então, o grupo dá de parabéns. Ô, Adalberto, você teve duas contusões esse ano, né? Então, achou o negócio de contusão, né? Pois é, mano. Graças a Deus, eu tenho me cuidado muito bem. Tenho trabalhado muito fortalecimento para que essas lesões eu possa evitar. Infelizmente, acho que nesses anos aqui que eu estou no Fortaleza, eu machuquei uma vez no período de 2013 a 2015 e esse ano eu tive duas lesões, acho que me atrapalhou um pouquinho, mas assim como eu falei, o mais importante não sou eu, o mais importante é o Fortaleza e todo mundo está dando conta do recado e essa liderança aí temos que procurar manter. Ô, Adalberto, essa liderança é saudável, evidente, né? O time está sempre na porta. Mas e se existe uma preocupação, uma ansiedade por parte de alguns jogadores e não perder essa liderança, o time passar a não ter a mesma motivação? Olha, acho que é difícil vocês ficarem no topo da maneira que nós ficamos ali duas, três rodadas, depois perdemos, mas depois conquistamos nossa liderança. E para nós é muito importante porque temos que se manter em cima e está dando para ver que jogo a jogo é como se fosse o último e todo mundo está se doando todos os dias com muito trabalho, com muita determinação, algum ajuste que o professor passe durante a semana e isso vem nos ajudando, principalmente a união do grupo, a união daqueles que não estão jogando, acho que aqueles que não estão jogando não têm do que reclamar, até porque a equipe está ganhando, tem que procurar trabalhar todos os dias com muito empenho, com muita determinação, para quando a sua oportunidade aparecer, você tem que aproveitar da melhor maneira possível. Então, aqueles que estão ali fora, estão trabalhando, estão dando o seu melhor, assim como eu, graças a Deus, tive a oportunidade no jogo do Paissão 2 e conquistando esses três pontos. Adalberto, o Fortaleza hoje tem uma das melhores defesas do mundo lá, só foram oito gols, aí do lado pela Nova como as duas melhores da competição nesse quesito de defesa. Você acha que esse esquema de três zagueiros pode ser a saída para o Fortaleza continuar se mantendo bem na campanha, continuar sendo líder e continuar fazendo gols ao ônibus? Olha, eu acho que nesse esquema de três zagueiros, para mim é um dos esquemas mais ofensivos do futebol, acho que até porque você tem dois meios, um atacante, mas só que pelo lado sempre tem a chegada dos dois laterais. E isso é muito importante, uma chegada no lateral de surpresa, assim como foi o Bruno. E treinamos durante a semana essa chegada dos laterais, a chegada dos volantes próximos aos meios, e foi muito importante, eu acho que, assim como eu falei, da maneira que o professor optar, que seja um 442 ou um 352, todo mundo tem que estar preparado, todo mundo está se preparando para que seja um 442 ou um 352, para que possamos conselhar os três pontos. Ok? Ok. TV Artilheiro